Contra-ataque, Griezmann, boa bola, enfiada pro Mbappé, ganhou na corrida, bateu no gol, na trave, sobrou, voltou no Belly, gol, é ele, o iluminado, Belly, gol, hehehe, tá aí, Belly, hum, e aí galera, beleza, Brizzy de volta com mais um vídeo do eFootball, estamos aqui com ele, Belly, hum, do pack 102 de overall, galera, isso mesmo, 1,86, 20 anos, tá aí, jogador de infiltração, jogador de MLG, meio atacante e outras posições, se você colocar aprimoramento, treinei ele no sugerido, tá, tô na conta aqui do meu parceiro Guinho, tá aí galera, como vocês podem ver, a ficha completinha deu do Jude Bellingham, né, é uma ficha bem equilibrada, ofensivamente e defensivamente, ele ajuda também na marcação ali, dependendo da situação, dá pra melhorar um pouco essa ficha, mas, eu deixei ali no sugerido, pra gente ter uma noção real ali, de como é a gameplay do Belly, depois, eu posso bugar a ficha dele aí, né, quando eu pegar o pack da Inglaterra, com certeza eu vou bugar, vou colocar algumas habilidades também, mas, pra esse primeiro contato, deixei aqui no sugerido, beleza, pra gente ter uma noção, pelo menos, de gameplay, embora lá, já temos bola rolando, galera, o Burn saiu jogando com o Beckenbauer, saiu jogando mal, Griezmann, boa bola enfiada no Mbappé, ganhou na corrida, bateu na trave, sobrou pra ele, Jude Bellingham, é ele, o iluminado, Bellingham, Bellingham, vamos, já mostrou seu cartão de visita com 6 minutos de jogo, meu amigo, sobrou pra ele ali, ele não perdoou, o zagueiro ali tentou esticar a perna, acho que foi o ombi saque, hein, tentou esticar, não alcançou, que passe do Griezmann, Antoine Griezmann, que passe maravilhoso, Griezmann, está de parabéns, meu querido, melhor, vamos lá, nesta, vamos nesta, boa bola nesta, que isso, hein, vamos, Bappé, Eto'o, tô na conta aqui do meu parceiro Guinho, logo mais também, galera, vou soltar aí o, a gameplay, vamos ver, Bellingham, calma aí, na trave, olha o Eto'o, tá lá, como eu ia dizendo, vou soltar aí o vídeo completo, tá galera, do pack da Inglaterra também, soltei já o vídeo do pack da França, agora a gameplay do Jude Bellingham, e logo menos, a gameplay completinha, com o pack completo da Inglaterra, é muito conteúdo que tem esta semana, galera, pra não perder, vamos ver, o Eto'o, buscou, cadê, vacilei, cara, mas enfim, é muito conteúdo esta semana, galera, pra cobrir, cobrir os packs, cobrir o contrato selecionado também, tem jogadores interessantes, olha o Griezmann, cara, que pancada, esse Griezmann tá demais, cara, a gameplay dele tá aí no canal, se você não viu, vai lá ver, porque tá perdendo, Griezmann tá insano, galera, vamos ver, Estamos já aqui no segundo tempo, o jogo ficou truncado ali no finalzinho do primeiro tempo, já cortei essa parte pra vocês não sofrerem aí assistindo aquela gameplay ruim, vamos tentar melhorar, vamos lá, mas como eu ia dizendo, galera, tem a gameplay do Griezmann disponível aí já no canal, clica na foto do canal, entra no canal e vê lá os vídeos recentes, tem análise dos packs premium, tem bastante conteúdo, galera, conteúdo todo novo dessa semana, e aqui vem ele, de um de bela errado, jeitou o corpo, bateu pro gol, o Ter Stegen tava esperto e fez a defesa, goleirão ali do Barcelona, né, oficialmente, goleiro alemão, Marc Ter Stegen, e aqui vem o Griezmann, que tapa do Griezmann, Mbappé, já viu o Belly Ram passando, ajeitou o corpo, bateu pro gol, que jogador, é ele, o Iluminado, Belly Gol, cara, que movimentação, hein, ele só vai nos espaços vazios, cara, isso é muito bom, mostra que ele tem uma movimentação inteligente, né, é a verdadeira inteligência artificial, Mbappé, olha aí o Bellingham, já ia no vazio de novo, e aqui o adversário vem tendo dificuldades pra sair jogando, hein, olha aí o adversário vindo com o Haaland, o ambi saca intercepta e tá jogando, Burnin, Mataus, olha aí, lá vem ele, bateu, não, pensei que ia bater pro gol, Belly Ram, tentou sair jogando o ambi saca antecipou, já fez a enfiada de bola, Lionel Messi, olha aí, Chevinchenko, nesta, o ambi saca, Albertini, e não temos tempo para mais nada, que é final de jogo, é fim de papo, ele, câmera focou nele, melhor em campo, né, sem dúvida, sem questionamentos, Jude Bellingham, é ele, o Iluminado, que partida, hein, entregou tudo e mais um pouco o menino Jude Bellingham, vamos rever, né, os gols aqui dele, aí foi Mbappé, né, bateu na trave, sobrou pra ele, ele não perdoou, bem posicionado, olha aí, olha, cara, o ambi saca esticou a bola no limite, mas não teve como, e aí o Belly Ram veio ali, ó, o Albertini ainda veio cobrindo, mas não deu, ele antecipou, esticou a perna, filho, e aí foi o gol do Heitor, né, a gente, uma bola ali sobrada, o gol mais fácil da vida do Heitor, e aí de novo ele, finalzinho, ó lá, o espaço vazio, filho, ajeitou o corpo e mandou a bomba, soltou a bomba de perna direita e fechou o placar, então é isso, galera, tá entregue a gameplay do Jude Bellingham, até o próximo vídeo, galera, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!